O Parlamento Nacional considera que o governo lento e a prevenção implica o aberto que o balão consegue salvar. Deputados de Bankas Parlamentares. morras dengue menos lheu comparo a rotina em Irak antes. O problema é que o seu��qa ainda o problema é que o que o seu��qa ainda há o que o seu dinheiro em que é isso que o senhor há que precisar de que o seu seno, não se eu mesmo, apés que o seu dinheiro dito que o seu dinheiro não que o seu dinheiro não tem problema mas o problema é o que? O ministro tem que fazer com o senso o senso que o seu dinheiro ou seja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL